Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 28 graus e a umidade relativa do ar está em 30%. A previsão para amanhã é de céu com poucas nuvens e a temperatura máxima prevista é de 28 graus. E sobre a situação dos venezuelanos no Brasil, o presidente Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etigoen, se reuniram com representantes de vários setores na tarde de hoje. Eles trataram das ações do governo na questão da imigração dos venezuelanos. O governo anunciou que no final de agosto serão interiorizadas mil pessoas que chegaram por Roraima para a região sul do Brasil. Desde o início deste ano, 820 pessoas já passaram por esse processo. Brasil e Colômbia devem assinar um acordo de cooperação sobre informações migratórias. O assunto foi tratado hoje em reunião entre o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, e o ministro de Relações Exteriores, colombiano, Carlos Trujillo. O encontro foi em Bogotá. Os dois falaram também sobre colaboração para o combate ao crime organizado e segurança nas fronteiras. Brasil e Colômbia têm recebido diariamente grande número de cidadãos venezuelanos. O ministro Jugman falou com a gente sobre essa agenda na Colômbia. Nós tratamos de acordos para nós enfrentarmos os chamados delitos transnacionais, relativos a tráfico de drogas, tráfico de armas e também combate ao crime organizado, a ser feito entre as nossas polícias. Acertamos também a assinatura, para o mais breve possível, a respeito de informações sobre migrações. Hoje o Brasil lida com a questão venezuelana das migrações lá no estado de Roraima e eles aqui lidam num número muito maior com o mesmo problema. Então, nós queremos tratar conjuntamente as informações sobre essas migrações, mas não só entre Brasil e Colômbia, também com os demais países que sofrem o impacto dessa diáspora, dessa migração da Venezuela para os nossos países. Raul Jugman também ressaltou a importância do fortalecimento da Ameripol, Comunidade das Polícias das Américas, para permitir atuação integrada de inteligência e operação contra a criminalidade na América do Sul, seguindo modelos como a Interpol e a Europol. O Brasil tem, segundo o IBGE, mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Para elas, existem os centros POP, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Os espaços oferecem atendimento médico, emissão de documentos e são também a porta de entrada para os programas sociais oferecidos pelo governo federal. São inúmeras as razões que levam a pessoa a viver nas ruas. Cada um tem a sua história. No caso de Michele, de 27 anos, que nasceu Wallace, foi a não aceitação da sua identidade sexual pela família, o que fez das ruas, há quatro anos, a sua morada. Eu não sou feliz na minha casa. Eu não me encaixo na minha família. Eles não me aceitam, não me aceitam como eu sou. Me aceitam assim como se eu fosse do jeito que minha mãe queria que eu fosse. Minha mãe não quer que eu seja a Michele. Ela me aceita como Wallace. Michele frequenta diariamente o Centro Pop, que fica na região central de Brasília. Antes de conhecer o Centro Pop, ficava tudo mais difícil, entendeu? Tanto para você comer, se alimentar, tomar banho. Aí que eu conheci o Centro Pop, eu comecei a vir todo dia, de segunda a sexta. Aí eles dão café, almoço. Tem como a gente lavar a roupa, guardar as nossas pertences. E também tem médico. Eles ajudam com documentação, essas coisas, benefícios para quem mora na rua. O Centro Pop é um local em que a pessoa em situação de rua recebe atendimento das equipes de psicólogos e assistentes sociais, além de ter acesso a outros serviços e políticas públicas do governo federal. Nossas equipes, elas ofertam os serviços de acordo com a necessidade. E algumas das pessoas que estão em situação de rua e que nos procuram, precisam de encaminhamento para conseguir seus documentos pessoais, precisam de orientação para o mundo do trabalho, por vezes precisam acessar a política de saúde, a política de educação. E nós fazemos os encaminhamentos. O Centro Pop também serve para a guarda de pertences e de higiene pessoal. Além disso, a equipe técnica faz todas as articulações necessárias para localizar documentação perdida ou extraviada pelos usuários. O Centro Pop é um espaço onde essas pessoas em situação de rua podem se manter e viver com mais dignidade até se reequilibrar novamente na vida. Aqui tem vários tipos de benefícios, auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, tem assistência psicológica, assistência médica. Isso aqui, eles estão voltados mais para ajudar pessoas que queiram realmente, que estão precisando de uma ajuda. Nós temos vários estados brasileiros, vários municípios que já possuem o Centro Pop, até porque o governo federal tem um olhar diferenciado para atender as pessoas em situação de rua e oferece cofinanciamento, existe um cofinanciamento de âmbito federal para apoiar o ente federal do estado e o ente federal município a implantar em seus territórios esses equipamentos. Para quem mora na rua e frequenta o local, o Centro Pop representa uma possibilidade de sonhar com uma vida melhor. Fazer a faculdade, arrumar um emprego melhor e crescer na vida e sair dessa vida, que é apenas uma fase. Eu plantei, estou colhendo hoje e estou plantando de novo para colher futuramente uma vida melhor. As pessoas em situação de rua podem informar o endereço do Centro Pop na inscrição do cadastro único. Assim, passam a fazer parte de programas sociais e podem receber benefícios como Bolsa Família. Mais informações sobre o atendimento dos Centros Pop na página do Ministério do Desenvolvimento Social e pela Central 0800. Saúdo positivo na criação de empregos no mês de julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Mais de 47 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil no mês de julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que revelam a abertura de vagas em seis dos oito setores da economia. A agricultura, com mais de 17 mil vagas, registrou o maior número de empregos criados, seguido do setor de serviços, com cerca de 14 mil e 500 vagas, e a construção civil, com pouco mais de 10 mil vagas. Segundo o CAGED, das 27 unidades da federação, 19 criaram vagas formais em julho. Os estados que mais geraram empregos formais foram São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Pará. E um outro dado do CAGED mostra que no trabalho intermitente, a modalidade que foi regulamentada a partir da modernização das leis trabalhistas, houve 4.951 admissões e 1.552 desligamentos, resultado em um saldo positivo de 3.399 empregos. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.